Força boa pistola, força boa pistola, boa pistas canto e não, amor do meu coração. Força boa pistola, força boa pistola, boa pistas canto e não, amor do meu coração. Ora boas pessoal, eu sou o Arctic Thunder, sejam muito bem-vindos ao meu canal e esta é a nova série que eu estou a trazer para vocês, a substituir Football Manager 2016. Não é a primeira vez que eu trago CM01-02, mas, aliás é a segunda, mas desta vez temos um update para a temporada atual, 2016-2017. A base do jogo continua a mesma, o formato das competições é o mesmo, mas a base de árvores é a base de árvores atual pessoal. Ok? Podem ver até aqui, eu selecionei os países todos, obviamente, é sempre. Podem ver aqui o campeonato, temos aqui os Arocas da Vida, temos aqui o Desportivo de Chaves, os Tondelas, aqui as equipas estão todas atualizadinhas, percebem? Tipo, todos XPTO, este update. Podem já ter reparado, vamos começar o save no Boa Vista, Boa Vista Futebol Clube indicou o Arctic Thunder para o cargo de treinador principal do clube, a direcção espera que consigamos evitar a despromoção, e vamos começar com jogos contra Setúbal em casa, Chaves Fora e Aroca em casa, até acho que seja um calendário, a princípio, fácil. Ok? Temos que marcar aqui uns amigáveis, fazer aqui umas transferências. Eu tenho dois objetivos primários para este save, o primeiro deles é, no máximo de 5 temporadas, ser campeão com o Boa Vista, e o segundo, no máximo de 3 temporadas, ter uma equipa 100% portuguesa, portanto, estrangeirada não entra para aqui. Ok, pessoal? São os meus dois objetivos primários, uma equipa 100% portuguesa e ser campeão com o Boa Vista, no máximo em 5 épocas, acho que vamos fazer 5 épocas neste save, ok? O máximo dos máximos, está bom? 5 ou 3, ainda estou a pensar se vou para as 3 épocas ou para as 5, mas vamos ver como é que corre. Ora bem, plantel do Boa Vista. Camran HF, um gajo do Azerbaijão, internacional, 62 vezes internacional, guarda-redes, não me parece que tenha grandes atributos. Jogo de mãos 16, reflexos 12, mais ou menos, mais atributos importantes para guarda-redes. Antecipação 9, não me parece, 16 e 12 de reflexos, é para despachar, 13 reflexos, 14 de jogo de mãos, também é para despachar, este é para despachar claramente, é um gajo um bocado paulento, portanto, vamos já, não é necessário um clube, está listado para transferência, ok? Alguém o quer? Ninguém o quer. Pronto, por enquanto, podemos baixar aqui um bocadinho o valor, se não galês, ninguém o quer, ok? Não faz mal. Começamos já a despachar aqui a equipa, ok? Guarda-redes. Este é português, barra francês. Jogo de mãos 17, reflexos 12, é lentinho, não é um guarda-redes nada por aí além e eu acho que tem que reforçar a posição de guarda-redes aqui no Boa Vista. Mas pronto, é português, já cumpre um dos requisitos para fazer parte do plantel. Eu, por enquanto, alguns, obviamente, vou manter aqui na equipa, porque não conseguimos mexer na equipa toda. E temos também aqui Edu Machado, outro português, até pensei que fosse brasileiro, veio do Desportivo de Chaves. Um lateral direito com 15 velocidade, 13 aceleração, posicionamento 9, não é grande espingarda, tem bom índice de trabalho, trabalho de equipa esquece, desarmo 10, cruzamento 13, ele se calhar é mais médio direito, se calhar, se calhar é mais médio direito. Ora bem. Ok, vamos prosseguir. Claudio Lopes, outro português, este in lateral direito, 14 velocidade, 13 aceleração, desarmo tem 9, muito fraquinho, mais vale o outro, o Edu Machado. Agressividade 11, posicionamento 10, não sei o que vos diga, não sei o que vos diga, cabeceamento 9, hum, este é um, tem futuro, desejo ver o, ah não, preciso ver o futuro esclarecido. Ora bem, é um jovem com valor, pronto, já está, já está resolvido o teu futuro. Tem garrinha, jogador do Boa Vista já há duas épocas, ele é trinco, claramente ele é trinco, desarmo tem 12, índice de trabalho de 13, trabalho de equipa 13, é rápido que vê, 13, 12, é fixe, bravura 12, agressividade 16, este vai ser o nosso trinco, claramente. Aliás, peraí, consigo mexer? Ok, ótimo. Porquê, amigo? Ok. Está difícil para mexer aqui nas coisas. Não é 4, 4, 2, é. Ah. Pronto, agora eu não consigo pôr este no sítio. Pode ficar no meio, se faz favor. Obrigado. Tenho as setinhas. Ah, bom. Ah, peraí, que eu acho que isto tem um problemazinho, pessoal. Vamos ser nas setas. Aliás, eu não vou jogar só com trinco, eu vou jogar com 2. Ok. Pronto, assim mais, um até pode subir para aqui, pronto. E outro a vir aqui para o meio, pronto. Assim é que é. Ok, vamos jogar nesta tática. Vamos já pôr os titulares, aqui é de uma, não, temos que ver primeiro o do lado esquerdo. É assim, é de uma chave. Ora bem, T-Garrinha é claramente titular. Correia, brasileiro, 10 velocidade, 12 aceleração, desarme 12, posicionamento 9, fraquinho, cabecimento 12. Não é mau, não é mau lateral, temos bastantes extra-comunitários e aqui no campeonato português, deixem-me ver, onde é que se vê as regras aqui? Acho que não se vê, acho que não se vê, infelizmente. Acho que só dá para levar 4 extra-comunitários para jogo. Ora bem, Carlos Santos português, Tuguinha, aceleração 13, cabecimento 14, desarme 13, velocidade 10, posicionamento 10, marcação 9. Não sei se será melhor a lateral, como é que é os cruzamentos 10, se é central, mas acho que é melhor a central. Vamos só tirar os indisponíveis. Talocha, este se calhar é lateral, cruzamentos 10, posicionamento 10, cabeceamento 6, este é lateral, este é lateral. Não é mau, não é mau, Henrique, 7 velocidade, é português, cumpre os requisitos, desarme 9, marcação 12, posicionamento 13, cabeceamento 11. Vamos pôr aqui o Carlos Santos, antes de mais nada. Lucas Rocha, brasileiro. Também não me parece grande espingarda, mas é melhor aqui que o Henrique, certo? É. Lucas, brasileiro barra italiano, este é para esquecer, mas acho que só o conseguimos vender na próxima temporada. Porque ele veio para o clube agora, ok? Tiago Mesquita, central 10, 14, 13, 14, 14, cabeceamento, posicionamento 13. É bom, é bom. Felipe Sampaio, é bastante lentinho, mas acelera bem, dá-lhe bem. Bom, é brasileiro, ele tem segunda nacionalidade, infelizmente não, mas pode vir a ganhar. Temos boadas centrais, Luís Pimenta. Ora bem, desarme 11, marcação 11, cabeceamento 11. Este parece-me um bom suplente aqui para os meus, para os meus jogadores, para os meus centrais. Tem garrinha eticular, carraça. Quero ver o futuro definido, tem uma excelente perspectiva futura. Médio defensivo centro, como é que estás no desarme? Marcação 11, marcação 11, 12 de passe, 15 velocidade. Poderás ser titular. Senegalês, o Idris, também é bom jogador, mas queremos despachá-lo. O Daf, também parece-me um bom jogador, mas queremos ser o mais portuguesados possível. Este SAMU tem grande potencial, podem ver que sim. Tem 20 aninhos, já está no Boa Vista há um tempinho. Médio centro, Anderson Carvalho. Acho que vai ser essa a nossa opção, médio centro, por enquanto. Tem boas estatísticas. 20 de terminação, brutal. Trabalho de equipa 16. Enfim, médio esquerdo. Acho que o Fábio Espinho joga melhor do lado esquerdo. O Fábio Espinho já jogou no Ludovorete, no Málaga. Aliás, ele no Ludovorete, acho que já enfrentou o Real Madrid. Temos aqui o Díguez, 23 anos, português brasileiro. Yuri Medeiros, emprestado pelo Sporting. Aliás, aqui não está emprestado, mas está com transferência para o Sporting no final da época. É como se estivesse emprestado. Renato Santos. Mais um portuguesinho. Eu vi este Mako Modova. Não vi. Mais um do Azerbaijão. Este ano, o Boa Vista foi buscar bastantes jogadores ao Azerbaijão. Ora bem, Xembre, Maltês. 30 anos, 74 internacionalizações. Ninguém joga na Malta. Ninguém joga na Malta. Ok? Bora lá. Erivelto. Brasileiro. Finalização 12. Este Xembre, quanto é que tem de finalização? 10. Um pouquinho. É Dudu, Boa Vista. Tens que melhorar, amigo. Tens que melhorar. Pode ser que tenhas potencial. E D, Guiné. 13 velocidade, 14 aceleração. Finalização tem 12. Finta 13. Capceamento, 11. E o Xembre? Capceamento, 13. Finalização, 10. Erivelto. Finalização 12. Não é rápido. E o Louvre, o Médico. O Xembre, acho que ainda vai ser o meu titular ali na frente, pessoal. Parece-me, parece-me. Bem, esta é a equipa que temos. Titular. Tinha carrinha a subir. Assim, ok. Faz o Xembre, e o Iremisleiro lá na frente. Suplentes. O Meira. Tínhamos falado aqui no Pimenta. Central. O Idris, que é bom jogador. Mark Mudov. Vamos levar o Samu, também. O Digas e o... Quera aí. 14. Finalização 10. Finta 8. Cruzamentos 18. Ok, fixe. Este Santos. Cruzamentos 12. É o Digas. E vamos levar o Edu, porque é português. Calendário. Vamos só fazer um amigávelzinho, antes de terminarmos o episódio. Vamos escolher quem? O Mafra, o grande Mafra. Onde é que está aqui o Mafra? Mafra. Vou avisar o clube. Espero bem que aceitem. Vamos ver só aqui as finanças. Estádio tem 30 mil lugares sentados. Estádio do Bessa, que tem boas condições de trabalho. Temos treinador adjunto, preparadores físicos, olheiros, fisioterapeutas. Ok, fixe. 39 jogadores, que nós temos no plantel. Salário mais alto é o Yuri Medeiros. Salário mais baixo é o Digas. O jogador mais velho é o Idris. 31 anos. Não é um plantel muito velho, na minha opinião. Finanças. Saldo 32 mil negativos, temos zero para transferências. Ok. Vai ser complicado, pessoal. Complicado. Ah, e já agora. Para salários. Informações. Finanças. Não diz quanto é que temos para salário, por não. Ok. Bem, vamos começar a procurar jogadores portugueses. Eu já tenho alguns na lista de preferência. Vamos ver. Temos aqui o Hugo Viana. Um médio centro. Que está a custe zero. Apesar dele, na realidade, já ter terminado carreira. Mas vamos aproveitar que ele aqui no Braga, no CM, ainda existe. Não é porque é grande a jogador. Podem ver aqui as estatísticas dele. Grande jogador. 16 de passe. Criatividade 15. É bastante bom. E vamos levá-lo. E vamos tentar trazê-lo, aliás. Não temos dinheiro para lhe dar de prémio de assinatura. Mas é esperar que ele aceite contrato. Até junho de 2013. Ok. Ficha. Temos aqui um Flávio Ferreira. Defesa, médio, defensivo. Emílio Rafael. Lateral esquerdo. Já jogou no Porto. Na Académica. No Estoril, também. Está a custo zero. Vamos tentar buscá-lo. É importante para a equipa principal. 3.400 de contrato. Até 2003. André Coitinho. Ricardo Carvalho. Já não é jogador que nos interesse. Já não é jogador que nos interesse. Bem, fica a ver. Estão queimadinhos do cérebro. Por amor de Deus. Bozingo. Lateral direito. Bozingo. Há 33 anos. E está aqui ainda um senhor jogador. Pessoal. Está aqui ainda um senhor jogador. Ele aceita vir. O problema é mesmo os prémios de assinatura. Espero bem que eles aceitem. E agora a custo zero é isto. Vamos procurar mais jogadores portugueses que tenham um contrato expirado. João Paulo. Este já jogou no Sporting e no Leiria. Se não me engano. Júlio César. Este é do Brasil. Carlos Martins. Pessoal. Carlos Martins não me parece que seja aqui grande espingarda para o nosso Boa Vista. Raul Meireles. Olha. Raul Meireles. Ainda pode vir aqui a dar uma perninha aqui à gente. Ok. Diogo Rosado. Proposta. Ok pessoal. Então vamos lá continuar aqui. Até o jogo contra o Mafra. Vamos fazer o joguinho contra o Mafra. Ah peraí. Treino. Isto fica no geral. Táticas. Instruções à equipa. Normal. Passo curto. Desarmo duro. Mesmo Boa Vista a Jaime Pacheco. Contra-ataque sim. Livres. Por acaso bolas paradas. Não sei como é que está. Vamos deixar assim automático. Eu depois quando fizer a pré-temporada trato disso. Agora vamos até o jogo contra o Mafra. Já aqui amigáveis. Portanto as competições continuam iguais. Vamos ter o Mundial de 2002. Essas coisinhas todas. Mas. Podem ver aqui novos jogadores. Por exemplo o André Silva já tem aqui as internacionalizações certas. Com o número de golos certos. Está tudo atualizadinho até meio de outubro. Praticamente é isso. Pode haver uma falha ou outra. É normal. Há sempre falhas neste tipo de updates. Mas já é um trabalho fantástico que eles fizeram. Ok pessoal. Portanto a mim vai-me dar bastante pica jogar aqui este CM. Sport Recife faz uma proposta pelo Douglas Abner. Está emprestado ao Académico de Viseu. Mas vamos. Acho que vamos aproveitar. Aliás. Podemos esticar mais um bocadinho. Até aos 300 mil. Para despachá-lo. Ele não é português. 350 está ali para aqueles. Mas. Não sei se já tem nacionalidade. Ou se está perto disso. Não tem nacionalidade. Portanto vamos aproveitar que o pessoal está interessado. Ok. Estão bastantes gais atrás dos jogadores que eu tenho na lista de preferencial. Muitos deles eu fiz propostas de contrato. Portanto. Não é bom. Não é bom. E eu cheiro que não vamos conseguir buscar nenhum. Ok. Mas pronto. Ok. Real faz uma proposta pelo... Enfim. Leixões de Emílio e Rafael. Emílio e Rafael. Acho que ainda o conseguimos ir buscar. Acho. Acho. Acho mesmo. Ora bem. Douglas Abner. Trazendo... Espera aí. Não vão dar seguimento. E estes dão. Vamos aceitar porque dão mais. Se estes derem os 425... Rejeitar. Vamos rejeitar. Ok. Não dão os 425. Nós rejeitamos. Já que o BAIA dá. Nós deixamos. Uma coisa neste FM. É que um jogador estando emprestado. E... E... Sendo contratado por outro... Aí é o Van Persie. Por outra equipa. Vai logo para essa equipa. Aí é. O Van Persie marcou 5 em 5. Brutal. Moça Sou. Grande jogador. Vai para essa equipa. Sai logo do clube. É... 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 É chato. É. Mas são coisas que acontecem. Este primeiro episódio é capaz de ficar um bocadinho mais esticadinho. Porque eu ainda quero trazer um joguinho só para... Boa Vista quase a contratar o Guviana. Bacano. Bacano. O Guviana é nosso. Abaixo temos limite de jogadores. Que é 50. Adeptos festejam contratação do Guviana. Contratação encheu de satisfação os adeptos do Boa Vista que aproveitaram a ocasião para festejar nas imediações do estádio. Enrique. O Enrique é o central. A afirmar em nome de seus colegas plantel que vislumbra uma nova e prometedora era de conquistas para o clube. Ok. O pessoal curtiu bastante da contratação aqui do Guviana. E vai ser já titular pessoal. Sai daqui o... Matmodov. Entra o Anderson Carvalho para suplente. E vamos lá. O Guviana vai jogar a médio centro. Ele é número 10. Mas há de desenrascar. Ora bem. Bozingua foi para o Braga. E o Realumeireles com a certeza que vai para a Fiorentina. Quem é que rejeita uma proposta da Fiorentina comparado com Braga. Com Boa Vista. Enfim. Ok. O pessoal vai fechar contratos. Ok. Isto é pessoal. Tudo pessoal que eu tenho na lista de preferências. Ora bem. Emílio de Rafael a caminho do Boa Vista. É bom. Neste caso. Nosso lateral esquerdo que é o Talocha. Podemos... Este correio podemos despachá-lo. Ok. Não é necessário o clube. Ok. Alguém que o venha a buscar. Por favor. E agora. Entre o Emílio de Rafael e o Talocha. Se calhar vou pôr o Talocha. Agora bem. Braga, Braga. Emílio de Rafael. Ok. Um lateral sem custos. Cruzamentos 10. Capceamento 9. Luís Campos. Novo Olhar do Porto. Espera aí. E se eu puser o Douglas Abner aqui na lista de transferências. Por 300 mil. 350. Não é necessário no clube. Ok. Vamos ver se alguém o vai buscar. O que é que eu queria fazer aqui? Entre o Talocha. É, vai ser o Talocha. Mas o Emílio de Rafael vai ser o nosso suplente. O que é que podemos levar aqui mais? Este Bukia. Cheguei a ver o Bukia. Primeiro ataque esquerdo. Do Congo. Não. Mas podemos levá-lo. Podemos levá-lo. Bora lá para o jogo. A ver se encontramos aqui o Mafra. Já hoje. Dia 5 de Agosto. Ok. 350. Que estão a fazer. Ora bem. Portuguesa. Uma proposta de 190 pelo Correia. Vamos negociar um bocadinho. Vamos esticar. André Coutinho. Não quero nada do André Coutinho. Ponto da Barca. 250. Ok. Ok. João Paulo. É o Talo que eu estava a ver. A pesquisar. Mas pronto. Vamos ver. Vamos dar aqui números automáticos. E vamos... 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Ok pessoal. Esta porra está com um som enorme. Definições de jogo. Onde é que estão os sons? Sons? Não. Por amor de Deus. Ok? Terminamos empatados aqui contra o Mafra. Até a jogar com mais um. Eu não consigo fazer alterações. Mas eu acho que sei o porquê. Tem a ver aqui com isto estar em janela. Enfim. Tem que aumentar isto para full screen. Ok pessoal. Então. Vamos chegar para aqui neste primeiro episódio. 27 minutos já é bastante tempo. Bastante mesmo. E quero agradecer a todos os que assistiram. Aqui. A este nosso mítico Boa Vista. Vamos tentar fazer disto um save épico. Ok pessoal. Quero deixar um grande abraço a todos. Portem-se bem. E fui. Ole 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 E aí